Já estamos aqui para falar de esportes e o senhor vem com um sorrisão, o que houve nesse fim de semana? Segunda hora com caneco para a cidade de Cascavel, a gente só tem que comemorar, ótima tarde para vocês, excelente segunda-feira, para todo o pessoal de casa, o que está em Cascavel foi campeão da Copa do Mundo de Futsal no último final de semana, viu gente? O time conquistou o caneco de forma invicta, com 100% de aproveitamento, foram seis jogos até a conquista do título, né? Na sexta-feira as meninas passaram pelo tabuão e chegaram até a final, já no sábado, dia da grande decisão, o jogo contra a Femário foi difícil e o título veio depois de uma vitória bem apertada. Fácil não foi, depois de chegar na semifinal atropelando todo mundo, as meninas do Está em Cascavel Futsal suaram a camisa para superar a fortíssima equipe do tabuão. Confronto brasileiro, valendo vaga para a grande final e depois de um primeiro tempo muito equilibrado, Thaís colocou o Stein em vantagem, com quatro minutos para o final do jogo. Aí o tabuão foi para o tudo ou nada e levou mais um. Camila carimbou o passaporte do Stein para a grande final. Depois da classificação, veio o reencontro. Stein e Femali decidiriam o título do campeonato. Os times já haviam se enfrentado pela fase de grupos, com vitória do Stein por 4 a 2. Dessa vez, o duelo foi mais equilibrado e o único gol do jogo saiu dos pés de Camila. Foi o suficiente para garantir mais um caneco para o time cascavelense. Parabéns, Stein Cascavel, campeão da Copa Mundo do Futsal. Super merecido. Título merecido demais, gente. Além de levantar a taça, o Stein teve várias conquistas individuais também. Vamos conferir aqui na tela do nosso Momento do Esporte, porque realmente foi uma campanha espetacular do Stein Cascavel. Técnico destaque, Márcio Coelho. Não poderia ser diferente, né? Atleta destaque também no campeonato. Camila, jogadora do Stein Cascavel. Artilheira, Thaís. 10 gols na conta dela. A goleira destaque, a Bianca. Também não poderia ser diferente. Goleira da Seleção Brasileira de Futsal. E aqui, saldo de gols incrível. 6 jogos. 6 jogos. 46 gols marcados e apenas 3 gols sofridos. Uma campanha incrível do Stein Cascavel. Mais uma vez, parabéns, meninas, por esse título tão merecido.